Olá youtubers, eu como ex terraplanista vejo-me na obrigação de ter que fazer este vídeo para poder explicar que estes mapas não funcionam, como eu fiz no vídeo anterior do sol a circular aqui à volta, ele no equinócio tem que nascer a noroeste e não é este como nasce numa linha a direita, não faz curvas, como podem ver no meu vídeo anterior. Agora vou usar a prova que é mais evidente delas todas, que esta não dá para completamente refutar, que é as estrelas do sul, portanto eu vou visitar a Austrália, a África e aqui a zona do Chile e cá para baixo e vou olhar para sul, portanto vou traçar linhas para sul, vou visualizar para sul. Portanto, como vocês podem ver neste mapa, são três pontos completamente diferentes, um aqui, outro aqui e outro aqui. Portanto, neste mapa, temos que visualizar coisas completamente diferentes, correto? Não há outra forma porque não estamos a olhar para o mesmo lado. Então, vamos usar o setelário para visitar então estes sítios, vamos começar pela Austrália. Vamos visitar aqui a Austrália, estamos na Austrália, como podem ver, e agora vamos olhar para sul, olha, neste momento até estamos a olhar para sul. Vamos pôr a grelha, agora aí está, a grelhazinha das estrelas e vamos rodar isto um bocadinho, para ver o que é que se passa aqui. Agora temos uma rotação dos pontéis do relógio, quando olhamos para sul, vou tirar este mapa para poderem ver melhor, mas como podem ver, está aqui a rotação das estrelas do sul, da Octanis, das estrelas do sul, a rotação do relógio. Agora então, vamos visitar outra zona, vamos visitar então aqui a ponta de África, portanto, temos aqui a África do Sul, engraçado, já estamos a ver outra vez a mesma coisa, vamos fazer uma rotação e vamos ver o que é que acontece. Basicamente, estamos a ver exatamente o que acontece na Austrália, a rotação das estrelas do sul, em sentido do ponteiro dos relógios. Ok, então vamos, enquanto isto vai a rodar, vamos alterar para aqui, e alteramos para aqui, reparem como estamos um bocadinho mais para baixo, a rotação subiu, claro, é óbvio, a gente descemos, a rotação sobe, a gente desceu para ali, aquela coisa e tal. Mas como podem ver, nestes três sítios, estamos todos a olhar para o mesmo sítio. Como é que isto é possível naquele mapa? Impossível. Estas estrelas estragam completamente a Terra Plana. É impossível, a Terra Plana não pode funcionar. Porque nós estamos a ver uma estrela celeste. É impossível funcionar. Impossível funcionar neste mapa. Portanto, essas pessoas que continuam a espalhar esta plena mentira, perguntam-lhes das estrelas do sul. E vão vê-los a correr e a fugir e não vos responder. Portanto, continuam a fazer perguntas. São muito importantes. Paço.